E aí, seja bem-vindo a mais uma produção, hein? Super seleção dedicado aí, galera da usina. É a galera do Corujão, amigão. Segura, PC. É a galera que apresenta, então, aí. A usina de cana de Pedro Afonso, hein? Com certeza, mandando fazer um seleção com o DJ. Segura do PC. E o Malvada por aí. O homem que representa o Tabocão, hein? E o PC, então, aí. Negócio de Miracema, amigão. Super seleção da galera da usina. O povo que nunca puxou um palito doce, tá aí, hein? Fique tranquilo. Mais um seleção pra galera curtir. Colocar pressão na madrugada, que nós não temos preguiça, hein? Enquanto os normais dormem, os loucos abastecem a usina, hein? Segura, Rô de Transportes. Rô de Transportes. Rô de Transportes. E a galera que, com certeza, aí, 24 horas no ar. Então, no caso, é nada. Ai, como eu estou. E o PC. O homem que nunca comeu uma pila, hein? Galera de Miracema, tocatinho. E o Malvada. O homem dos olhos de Xenon, vai ver. E o Peruca, tá por aí? É o Peruca representando aí, Barco Aquilândia. E o Rodrigo Tchantinho. Miracema, o que liga, hein, Rodrigo? Você não falou que é o Porco Rosa do Maranhão. Rodrigo Tchantinho. Super Cinezão dedicado aí. Galera da usina em DJ. Galera do palito do... Usina de álcool. Álcool para todo o Brasil. É o Cinezão dos Corujão da usina, né? Segura, pedra a porta. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma